O Papai Noel é um amiguinho, ele vai dar um pirulito pra você. Pri, ó, o Papai Noel vai dar pra você, ó. E o Papai Noel é um amiguinho, tá bom? Conta para o Papai Noel qual presentinho que você quer ganhar de Natal. É um carrinho? É quem? É Frederico. É? É Frederico. Vem Frederico. A mamãe abre, mas fala para o Papai Noel, fala para o Papai Noel que você se confortou. E você tá sendo um bom menino? Tá se comportando? É mesmo? Não tá brigando com a irmã não? Ô, que menino legal. Então tá bom, gente. Tchau. Fala tchau, Papai Noel. Tchau. Tchau. Papi, o Papai Noel é um amiguinho. Papi, o Papai Noel é um amiguinho. Tchau. 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 Tchau.